Pois é, já estamos de volta com o JR23, é muito bom estar aqui com vocês todos os dias e você sabe que nós estamos acompanhando de perto aquilo que está acontecendo em relação à pandemia do coronavírus. E os números, segundo a administração municipal, vêm apresentando uma queda. A notícia é boa, inclusive, na tarde de hoje, com relação aos pacientes que estão entubados, ou um paciente apenas entubado, no pronto-socorro Alvorazuz. O número de atendimentos no pronto-socorro Alvorazuz, que é referência para casos Covid, vem caindo. Hoje, por exemplo, apenas um paciente entubado. Os dados foram divulgados pelo médico Rafael Talari. 47 pacientes regulados pela PROS, 25 de enfermaria, 22 de UTI, um só está entubado. Eu já comecei falando assim para poder agradecer você, que está se cuidando, que está nos ajudando. O fluxo do pronto-socorro diminuiu bastante. Isso é reflexo. Ele ainda aproveitou para agradecer o trabalho de profissionais de saúde que, de forma voluntária, estão ajudando no tratamento dos pacientes. O prefeito Alexandre Ferreira também usou as redes sociais para comentar sobre a redução da taxa de transmissão. Segundo ele, os números são reflexos obtidos após a fase mais dura, com o fechamento da cidade por 15 dias durante o lockdown. Quando constatamos ser necessário, infelizmente, o lockdown, o índice de transmissão estava em 1,57. Nesta segunda-feira, esse índice caiu para 0,95. Nossa região, que era a segunda no estado com maior transmissão da doença, hoje está entre as cinco menores. Melhoramos 16 posições. Apesar da redução e da melhora dos números, o alerta sobre os cuidados ainda continua. Isso não significa que podemos relaxar nas medidas de proteção. Vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro passo, diminuir a transmissão. Nós diminuímos. Um segundo momento, gradativamente, diminuem os casos. Depois diminui a procura pelo pronto-socorro e depois diminui a procura por hospitais. Isso é normal acontecer. Pois é, vamos torcer para que realmente os números continuem em queda, para que as medidas de restrição não voltem a ser tomadas. Para isso, depende você também fazer, é claro, o seu papel.